A Cooperação Interfederativa do Rio Grande do Sul começou, foi assinada em 1º de dezembro de 2013. Eu acho que foi um momento importante para o enfrentamento da DST AIDS no Estado do Rio Grande do Sul, que tem uma questão epidemiológica muito preocupante e precisava de ações articuladas, em conjuntos, emergenciais para dar conta dessa epidemia. Esse foi um dos motivos da gente fazer a Cooperação Interfederativa do Rio Grande do Sul. A partir daí, a gente vem trabalhando, cooperado, é uma cooperação entre Estados e 15 municípios prioritares e Ministério da Saúde, com apoio presente todo o tempo do Ministério da Saúde para que isso aconteça, com muitas ações articuladas e emergenciais. Um dos grandes ganhos dessa cooperação, que trouxe para essa cooperação, foi a construção da primeira linha de cuidado para a DST AIDS do Brasil. A linha de cuidado do Rio Grande do Sul foi a primeira que a gente fez no Brasil, que é o percurso de todo esse usuário na rede de serviços. Eu acho que um outro aspecto importante do Comitê Interfederativo foi a estratégia da profilaxia pós-exposição sexual, a PEP. Por quê? Porque a PEP no Estado do Rio Grande do Sul tinha alguns serviços em alguns municípios. Nos 15 municípios prioritários do Rio Grande do Sul, a PEP só foi dada como realmente constituída, tendo uma PEP organizada nesses municípios, se ela atendesse aos três níveis de atenção. A atenção primária atendendo a PEP, aos serviços de atenção secundária, serviços especializados, e também a questão dos hospitais de urgência e emergência. Então, nesses 15 municípios prioritários, ela foi estabelecida nessa conformação. A minha expectativa é que o Rio Grande do Sul e Porto Alegre deixem de configurar como o Estado com maior incidência de AIDS no Brasil, e que as ações de prevenção, de assistência e de vigilância, elas consigam mesmo se efetivar na ponta. Essa é a minha grande expectativa. Obrigada.